Preocupações com o crescimento econômico e com a inflação dominaram os discursos no plenário nesta segunda-feira. O senador Cristóvão Buarque alertou para o risco de beneficiários do Bolsa Família retornarem à miséria, que, segundo o parlamentar, não está superada. O verbo superar quer dizer você ir além sem voltar. E o programa feito até aqui, que ninguém pode deixar de reconhecer o mérito de aliviar, de certa maneira, a fome, por exemplo, não conseguiu fazer essas pessoas superarem a pobreza. Elas voltarão à pobreza, por exemplo, se a inflação continuar. E tudo indica que a inflação vai corroer as transferências de renda. As declarações erráticas do ministro da Fazenda são apenas a manifestação mais evidente de um governo desnorteado. Há um problema sério à vista, o da inflação, sem que se saiba como debelá-lo. Há um desafio crônico, a falta de crescimento, sem que se faça ideia de como agir para reativá-lo. O que a Presidente da República tem a dizer a esse respeito, não se sabe. As previsões para o índice oficial da inflação, o IPCA, relativas ao ano 2013, são de 5,7. Um pouco longe do centro da meta, que é de 4,5, mas ainda assim, distante do teto, que é 6,5. O PIB deve crescer entre 3% e 4% este ano, no indício claro de recuperação econômica, em comparação com o que tínhamos crescido em 2010. Em suma, na esfera macroeconômica, a situação requer uma atitude alerta das autoridades. Mas estamos distantes de um contexto alarmista ou emergencial. Não tenho dúvidas de que estamos avançando na infraestrutura brasileira. É preciso avançar mais rápido, de forma mais acelerada, para que a infraestrutura ajude a combater a pressão inflacionária e faça com que o Brasil não volte a reaquecer a retomada de uma política monetária para fazer o influenciamento da inflação. Não creio que seja esse o caminho necessário neste momento.